Os iniciais na tela pra você, Pedro Bianchini com a número 22, John com a 20, Richard com a 12, Pedro Rey com a 11 e Denner com a 7. Edgar Baldasso é o treinador dessa equipe que faz uma campanha espetacular na LNF 2021. Uma recorde definida pelo seu treinador Fabinho Gomes, 20 Ale Falcone, 98 Passamane, 10 Ceará, 15 Café e 11 Guilherme. E uma modificação, o Amadeu enquadra, o Amadeu que não estava entre os iniciais a princípio, agora está, então vamos pro jogo. Passamane já tentou passe mais à frente, a recuperação da equipe da CBF na base, o famoso chutão já entregando pra quadra adversária. A gente vê o Café aqui, né? O Café que ficou de fora, de repente o Amadeu entrou só pra jogada inicial. Vamos lá, olha o roubo de bola! Gol de Richard! É da CBF, mais um desse cara aí que transforma o gol em sinônimo de pura tranquilidade. Rápidas movimentações de novo, Richard tentou o passe na frente com o Denner, parou, devolveu com o Richard, matou no pick e faz o gol! Gol da CBF! De novo ele! Richard! Eu digo, ele transforma o gol em sinônimo de facilidade, mas é porque ele sabe demais! Deu um passe! Mais uma vez reforçando, tem qualidade essa equipe, Bruno Souza, foi no ameaço, rolou o chute! Bola pra fora, pega na rede pelo lado de fora, caracterizar de fato esse cartão. Queco pisou, rolou pra trás, erro, retomado e uma grande jogada do Kappa, vai saindo de frente pro gol! Ah, o defesaça do Pedro Bianchini! Que lance individual do Kappa, você vê! Bruno Souza, mas o passe saiu à frente, olha que toque, que finalização e que jogada interessante da CBF! O Fernando se apresentou lá na quadra de ataque. Bom contra-ataque, a chance agora pra uma possível finalização. Levou pro fundo a batida do Denner! Pra marcar, você, arroba paulinho japonês. É simples! Olha o passe, Denner lá na direita, que come em cima do Passamani! Rolou atrás, joão! A defesa! Acha rapidíssimo o Pedro Carioca, devolução no Fernando! Achou o passe na lá esquerda com o Biel, ele bate a defesa do Ale Falcone! Bonito de ver! Foi pra cima o Giovani, vamos ver o que ele vai fazer. Ficou sem espaço, agora sim no lance individual, quebrou a marcação, Guilherme de Calcanhar! Tentou e não consegue contra-ataque da CBF! E olha o chute! A defesa do Ale Falcone na pancada arrasante do Joe! Defesaça do Ale, né? Um chute cruzado, rasteiro. A gente vê agora, o Gui quando recebe, ele fica sem linha de passe, né? O Café ficou um pouquinho pra frente da linha de passe. É, Raoni. E o Rudi é um grande jogador que chama a responsa nessa equipe do Blumenau. E olha o chute com o peito! O Ale Falcone fez a defesa! A gente tá de olho em todos os jogos. Uma sobra, conduziu, perna esquerda! Ale Falcone pega, olha o rebote, olha o toque por cima! Praticamente o Passamani em cima da linha, atira o que seria o gol do Denner. O jogo fica num momento de desespero. Agora o Guilherme vai brigar contra a marcação. Faz bem a parede o Bruno... Atenção esperta e rápida do Denner. Bruno Souza devolveu com o Denner de primeira. Bruno Souza acha o fundo com o Fernando. Bola pra fora! Final de jogo! O Marreco conhece mais uma derrota no campeonato. A equipe da CBF aumenta ainda a sua moral nesse retorno à LNF. Serve como injeção de ânimo. Resultado importantíssimo pra CBF se tratando de continuidade.